A respeito do vídeo do Plausso é o seguinte, ele me procurou pelo inbox e eu disse para ele, cara, se você pedir desculpas aos movimentos anti-PT que são contra a intervenção, não tem problema nenhum, você ganha um aliado, eu peço desculpas a qualquer ofensa que eu causei a você e pronto, passamos panos limpos sobre isso tudo. Faz um vídeo de um minuto, o cara me faz um vídeo de 10 minutos, fazendo exatamente aquilo que eu pedi para ele não fazer, mas se desculpando para mim, eu quero desculpas cara, eu quero que você me ache bonitinho, eu quero que você seja meu amiguinho de escola, por que eu lhe pedi para fazer isso? Para que você não crie mais ruptura entre as pessoas que tem um objetivo em comum, mas é muito difícil na verdade, você faz um vídeo de 10 minutos e nesse vídeo mesmo você já está atacando de novo as pessoas que são anti-PT, anti-foro de São Paulo, que querem fazer lá uma marcha até Brasília para tentar conseguir alguma coisa, mas não, você vai lá, intervenção, intervenção. Quando foi que eu falei mal do pessoal que quer intervenção militar aqui? Quando foi? Acho um vídeo aqui, você não vai achar nenhum, por que? Porque eu tenho que respeitar todas as pessoas que têm um objetivo em comum e não descer o pau nelas, e é isso que você faz, você está descendo o pau justamente nas pessoas que divergem dos seus meios, mas concordam com os seus fins, que é o fim que você quer, a retirada do PT, mas eles divergem dos meios, agora você acha o que? Que eu quero um amiguinho? Você acha que eu quero que você me ache bonitinho? Eu não tenho medo de morrer por isso, você acha que eu vou ter medo de processo? Processe, e o que foi que eu disse? Que você é gordo, certo? E eu disse que você é safado, certo? Você disse que recebe 10 mil mensagens por dia e trabalha 14 horas por dia e responde todas as mensagens? É mentira, porra, é mentira. Como é que você recebe 10 mil mensagens por dia e você tem 10 mil seguidores? Isso é um absurdo. Com 10 mil seguidores você ainda consegue responder as mensagens. Com 100 mil você não consegue mais. Com 200 mil, impossível. Com 1 milhão, impossível. Isso é ou não é uma safadeza dizer uma coisa dessas? Eu trabalho 9 horas por dia. Não consigo responder mensagens e nem quero, porque eu não quero fazer porra de amigo aqui. E nem quero discutir com um idiota. Só que eu pedi para você, vou colocar aqui os prints. Eu falei, faça um vídeo curto, peça desculpas, desfaça a ruptura e você ganha um aliado. Eu peço desculpa de qualquer coisa que lhe ofendeu, porque eu não tenho problema em perdoar. Só que você não aprende com o seu erro. Você não aprendeu com o seu erro e continua errando. E as pessoas que estão na sua página são completos alienados. São alienados. O que eu falo sempre para o intervencionista, me diga o nome dos generais quatro estrelas. Só isso. Eles sabem? Não. E se a intervenção militar for de esquerda? Hein? E aí? Então amigo, eu não peço desculpa de nada. Você processe. Eu não quero ser a porra do seu amiguinho. Porque eu pedi para que você desfizesse a ruptura que você criou entre as pessoas que divergem dos meios, mas concordam com os fins. Mas você não fez isso. Você fez exatamente o contrário. E quer ser meu amiguinho? Eu não sou amiguinho de ninguém. Eu não sou amiguinho nem de mim mesmo. Eu não sou amiguinho. Obrigado.